Eu não acredito que eu estou vendo, oh meu amor, Rosinda Rosa, mas meu Deus, deixa eu dar um bela em você. Você sabe que eu ficava, papai me contava dos seus tempos de vedete, as histórias, eu ficava impressionado com as histórias. Ai meu Deus do céu, o que será que ele andou inventando de mim? Sim, Leopoldo, olha, bom, olha, se você puxou seu pai, meu filho, você vai me sair, é um belo de um malandro. Eu estou aqui, Rosinda, viu, não se esqueça. Oh, querida, vem cá, dá um abraço, maravilhosa, há quanto tempo. Ah, como vai, Rosinda? Muito bem, olha, me sentindo em família, acolhida, muito bem, isto aqui é uma beleza, muito bom. Você quer conhecer aqui? Tudo, tudo, quer conhecer tudo. Vamos, vou te levar, vamos, vamos. Leopoldo, vamos, depois eu vou falar contigo, tá? Leopoldo. Eu não sou como você viu, eu não sei dizer o que você pediu, Mas a vida dá voltas, ela sempre dá, e tudo pode mudar. Então deixa assim, até onde o amor deve ir, pra ouvir a voz. Vai sair daqui, despedir, para a nossa luz, como ficou bacana. Marina, você está arrebentando, não sabia que você levava tanto jeito pra isso. O modelo ajudou muito, né? Que isso. Sabe que eu já conversei com vários fotógrafos, eles me disseram que uma luz errada pode acabar com o melhor modelo que existe? É verdade. É certo, vai. Eu confesso que eu tenho um certo talento pra assistir. Olha essa. Qual? Essa aqui, ó. É, tá ótima. Mas não é minha preferida, não. Eu sabia que é bem. Ai, se onde eu pendurei, que é tanta foto que eu já estou tonta. Procura pra mim, despedida. Aquela que você está sentada, com a calça bem baixo, o abdômen marcado, aquela luz é linda. Essa aqui? Deixa eu ver. É, isso aí. Deixa eu acender a luz pra gente dar uma olhada. Fala, despedida. Fala, senão tá maravilhosa. A foto ou o modelo? Os dois. Sabe, despedida, eu adoro fotografia, mas... Eu tenho que confessar que essa parte da revelação eu acho fascinante. A imagem surgindo num papel em branco, as cores se definindo. Eu quero uma cópia dessas fotos. Claro, quantas você quiser. A Lorena sempre pede alguma. Você sabe que ela tem um bolo de fotografia em linhas guardadas? Mas ela é muito bem, né, Expedito? Assim, se um dia vocês se separarem, ela vai ter pelo menos como matar a saudade. Ai, desculpa. Foi horrível isso que eu disse, Expedito. Foi uma brincadeira de péssimo gosto. Mas é que se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que nada dura pra sempre. É. Mas eu acho que a gente ainda vai durar muito. Claro, 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 com certeza. Quem vos fala é uma mulher traumatizada. Eu nunca tive direito a esse sonho do lado do Diogo, por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse. No fundo, eu sempre soube que era uma missão impossível. Mas tudo bem. Eu ainda não desisti de achar o grande amor da minha vida. E aí, acabou ou tem mais alguma? Acabou. Mas eu tô tão feliz, Expedito. O ensaio ficou maravilhoso. Você foi tão bacana comigo. Eu tenho que te agradecer de alguma forma. Que isso, Mariana. Não custou nada. Já sei. Vamos comemorar. Um drink lá no Nick Bar. O que você acha? Agora? Já? Uma passadinha rápida e um tempo de um brinde. Topa? Topo. Ai, que maravilha. Vamos? Vamos.